O TCM de Goiás realizou, nesta segunda-feira, 2 de outubro, mais uma edição do projeto TCMGO, Imprensa e Sociedade, cujo objetivo é estreitar a relação do tribunal com formadores de opinião e a população. Para esta edição, foi convidado o jornalista Wilson Silvestre, que ministrou a palestra Comunicação Política, Desafios no Contraponto aos Extremos na Era das Redes Sociais. O presidente do TCM de Goiás, o conselheiro Joaquim de Castro, falou sobre a importância do tribunal estreitar a relação com a imprensa. Então seja muito bem-vindo, pode ter certeza absoluta que esse projeto que nós temos aqui é justamente o que eu estava conversando agora. Você me falava que nas redações hoje os jovens não conhecem a atividade do Tribunal de Contas, o que é o Tribunal de Contas, o que o Tribunal de Contas faz, para que serve o Tribunal de Contas e é importante que as pessoas venham aqui da imprensa justamente para poder saber o que é que é feito aqui, como é que o tribunal funciona. Então lhe agradecer muito pela gentileza, pela colaboração com o tribunal. Wilson Silvestre passou pelos grandes veículos da imprensa de Goiás. Atuou nos jornais O Popular, Diário da Manhã, Opção, Jornal de Brasília e foi consultor em vários jornais do país. Atualmente assina a coluna política Xadrez do jornal Hoje. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin, destacou a orientação promovida pelo tribunal e enfatizou a necessidade da sociedade reconhecer a importância da instituição. Nós somos um órgão, um sistema, responsável por melhorar a vida das pessoas. Como nós fazemos isso? Ajudando os gestores a errar menos, ou seja, sendo parceiros dos bons gestores e punindo apenas os maus gestores. Esse discurso, eu acho que ele resume de uma forma muito sincera a essência do que é e do que precisa ser o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, os auditores que fazem o trabalho todo de auditoria. Agora, isso precisa ser para fora e precisa ser para dentro. A gente precisa levar isso também sempre naquele trabalho que nós exercemos aqui no dia a dia. Wilson Silvestre abordou ainda a comunicação política como ferramenta para o gestor público alcançar melhores resultados e também minimizar erros. A melhor forma seria os conselheiros utilizar mais as ferramentas de comunicação, principalmente as redes sociais, para falar sobre o trabalho individual, das relações que o tribunal tem tido com autoridades. As decisões tomadas do tribunal não ficam restritas apenas na comunicação institucional, mas sim individual. O A.O. foi aprovado, o parecer tal, da prefeitura tal, isso é muito importante para a comunidade. Eu acho, na minha avaliação, os conselheiros têm que interagir mais com a sociedade. A comunicação política é fundamental para a sobrevivência de qualquer instituição hoje. Toma como exemplo os tribunais superiores.